Galerinha, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho um recado muito maneiro pra dar pra vocês. No final desse ano de 2020, a Rocks Energy resolveu fazer um cupom especial pra vocês. Esse cupom é o GAME25. Usando o cupom GAME25 no site oficial da Rocks Energy, que vai estar aqui na descrição, vocês ganham 25% de desconto. Sim, 25% de desconto. É muita coisa. Então é uma oportunidade perfeita pra você aí que nunca experimentou e pra você que já conhece, garantir o seu Rocks com um ótimo preço. Então é uma ótima oportunidade pra você aí que quer começar o seu 2021 boladão, demorou? Mas vocês têm que ser rápidos porque a promoção vai durar só alguns dias. Então vocês têm que garantir o seu. GAME25 é só clicar no site aqui na descrição e comprar o seu, demorou? Como é que é? Não, calma. Volta aqui. Tiffany, 27 anos de Frederick, Maryland. Notas para Tiffany, rapaziada. De 0 a 6. De 0 a 6, qual a nota que vocês dão pra Tiffany? Eu dou todas. Eu achei ela muito gata. 7, 9, 0,6, 0, 10, 5, 7, 6, 3, 2, 8, 6, 600, 6, gostosa. Que linda do caralho. 7, 8, mil. Cara, eu achei ela muito bonita. Nossa. Isso aqui eu me acabo. Isso aqui eu vou pra outro país fácil. Tenho um filho de 8 anos e eu me apaixonei do outro lado do mundo, em outro país, e eu vou me casar na África do Sul. Ah. Na África, né, pai? Na África, né, pai? O que pretende fazer na África do Sul, querido? Eu não sei, eu não planejei nada além do casamento. Pô, a mãe também é da hora, hein, mano? Não estava planejando ter um filho naquele momento. Eu descobri que eu estava grávida só 15 minutos antes dele nascer. Hã? Calma. Você descobriu que ia ter um filho 15 minutos antes dele nascer? Como assim, véi? O bebê se escondeu ali? Hã? Eu avisei que ele precisava assumir ou então dar o fora. E ele preferiu dar o fora. Nossa, véi, que arrombado. Eu assumi a face o filho dessa mulher aí. Aí, ó. Estávamos errados. Ela não estava se apaixonando na África por causa, né? Não é um negão. É, na África não tem só negros, rapaziada. Tá caindo o mundo. Tá caindo uma chuva de conhecimento agora na cabeça de vocês. Vocês estão... A cabeça de vocês está explodindo, né? Mas não tem só negro na África, não. Nossa, tá... Olha a cara de maníaco desse cara aí, viado. Ô, louco, mano. A cara de psicopata desse cara. Você já falou pra sua mãe do histórico do Ronald? E sobre a situação que ele está metido agora? Eu não falei nada. E eu estou tipo... Calma, que situação? Como assim? O maluco está metido em... Ah, agora esse maluco deve ser... Sei lá, tráfico de... De pessoas. O Ronald não é exatamente quem acham que ele é. Vamos lá, bolão. O que que o cara é? Vamos lá. O que que o cara é? Tráfico, agiota, terrorista, psicopata... Será que vai falar o que que ele é? Ah, não. Não falou. Não falou o que que ele é ainda. Mas depois nós vamos ver. Eu estou abrindo mão de tudo que eu tenho pra seguir o meu coração. E me mudar pro Equador em nome do amor. Eu sei que é loucura. É, é loucura. E é loucura, velho. Vai trocar esse carro pra ir pro Equador, mano? Se fosse pra um país decente, eu até entendia. E aí, rapaziada? Nota pra essa magrela de 0 a... 4,6. De 0 a 4,6. Qual a nota que vocês dão pra ela? 4,6, gostosa. 4,7, 4,5. 1,71. Olha só. Acho que essa peça combina com a minha avó. Pra ir pra igreja. Vamos comprar. Tá bom. Vamos lá passar. Você não vai pagar não, né? Total é de 780. 780 dólares? Nossa. A família dela vai adorar. É, eles vão sim. Tá bom. Ah, não. Calma lá. Você não pagou 780 dólares em roupa. Pagou pra família da mina não, né? 780 dólares, menina. 780 dólares deve dar uns 5 mil reais. Sei lá, velho. Nossa, mano. Acha? Rapaz do céu, mano. E a mina é um grilo. Se a mina ainda fosse bonita, a mina é um grilo. Eu sou a Evelyn. Eu tenho 26 anos de idade. Eu sou de Engabau, no Equador. E você não come também. Tá fazendo um mochilão pelo Peru com uma galera que eu conheci na viagem e decidimos visitar o Equador por uns dias. Em um desses dias, eu vi essa mulher maravilhosa andando na minha direção e eu pensei... Aí eu pensei, por que que eu não pago umas roupas pra família dela? Eu tô com o Corey porque ele é o cara mais carinhoso e respeitoso. E porque ele paga as roupas da sua família. Engabau está repleta de... Porcos. Tá, por que... Me explica uma coisa. Por que que a mina não foi para os Estados Unidos? Por que que você teve que ir pra lá? E pra provar que eu tava comprometido 100% com ela, eu passei a ajudá-la financeiramente. Pra provar... Que você realmente gostava dela e você começou a dar dinheiro pra ela. Ai, meu Deus. Até agora eu dei 30 mil dólares pra Evelyn investir em propriedades pra gente. Hã? Calma. Até agora eu dei 30 mil dólares pra Evelyn... 30 mil dólares. Cadê o 30 mil dólar pra mina, velho? No total, eu dei pra ela quase 40 mil dólares. Pô, mano, namora comigo, irmão. Por que veio falar comigo? Eu vou fazer uma grande mudança. Pra onde você vai? Eu vou pra Índia. Sério? É, o meu futuro marido é indiano. Calma lá. Calma lá. Calma lá. A cara dele. É, o futuro marido é indiano. A cara dele, velho. A cara dele. A cara dele é ótimo. A cara dele é o chat. Você conseguiu poupar. Um 6 mil. Hã? Calma. O quê? Você poupou 6 mil? Só o outro lá deu 40k pra uma mulher da Colômbia lá, mano. O pau. Aí, rapaziada. O pau aí, ó. O que vocês acham? O que vocês acham do pau, velho? Fiz uma pesquisa na internet. Nossa senhora. Chassizão de grilo também. Mas e aí, rapaziada. De 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Esse grilo aí. Esse sabiá aí na tela de você. De 0 a 1. 1 ou 0? 1, 0, 0, 2. Amazônia? Calma. A menina é do Brasil? Desculpa aí, Karine. É só uma brincadeira. Se você estiver vendo isso aqui, é só, tipo... Só... É só uma brincadeira. Eu comprei... O quê? Isso é uma camisinha? Proteção peniana. Eu não quero pegar nenhum tipo de parasita nos rios daqui. Fiquei com medo de pegar alguma doença tropical bizarra. O cara colocou uma camisinha pra entrar no rio. O cara colocou uma camisinha pra entrar no rio. O cara na humildo fez isso. O cara foi preso por incêndio criminoso. Esse cara tá no Brasil. As queimadas que teve na Amazônia foi esse cara aí, velho. Eu sou o único louco que tá pensando isso. O cara chega... O maluco que tem uma ordem por incêndio. Chega no Brasil, começa um incêndio na Amazônia. Só pode ter sido ele. Me desculpa. Foi mal. Foi mal. Meu Deus do céu. Foi pro mato, velho. Ele tá louco? Que maluco maníaco do caralho. Vaza do meu país, seu retardado. Some daqui. Sensacional. Vocês curtem a mina chassi de grilo? Eu já curto essa aqui, ó. Essa de azul aqui, tá ligado? Ele, tipo, me proibiu de falar com muita gente. Porque ele não confia em mim. Cara, esse maluco é maníaco. Por favor. Por favor. Ô, senhor. Cadê? Senhor. Não sei seu nome. Dá uma facada desse noia. Oi, doutora. Tudo bem? Mais ou menos entre a quarta e a quinta semana você tá. Meu Deus. Ai, satanás. Tava tudo dando certo. Esse cara ia vazar. Aí a mina fica grávida, velho. Então, eu fiquei animado com a ideia de ser pai, mas... Com três meses de gravidez, a Karine sofreu um aborto terrível. Isso acabou comigo. Nossa, é F, mano. Mas... A gente acabou se reaproximando. Opa. Nossa, mano. Até me arrepiei, mano. Fiquei triste, velho. Mas eu voltei pros Estados Unidos. Pra juntar uma grana. E um mês depois... Ela descobriu que tava grávida de novo. Eu vou ali beber uma água. Eu vou ali beber uma água. Eu vou ali beber uma água. Não é impossível umas coisas dessas.